E aí pessoal, beleza? Dando continuidade aos vídeos de Donkey Kong 3 Fazer agora a fase Barrel of Bounce Essa aqui acha dessas fases de cachoeira a fase mais chata do jogo todo Eu consigo fazer sem nenhum problema Mas eu detesto essa fase aqui Olha só Começou ótimo Bom que se você Rular na Perto da porta Eles escorregam E caem Deixa pra cá A Lena vem cá Pra saber onde é que ficava mesmo Um Opa! Era bem isso que eu estava querendo fazer. Como é que se pegar a distância ele some? Nem precisava fazer aquilo. Estou dando bobeira. Daqui já dava para fazer. Só que tem esse problema. Se pegar a distância o barril some. Isso que é chato. Opa! Opa! Vamos aqui. Espera aí. Aí. O banco aqui é chato para cada um dos fazerem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O homem que está a segunda ponta tem que ficar vasculhando. Acho que é aqui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então é isso. No próximo vídeo a gente vai fazer a Crack Shot Croc. Vale para ter acompanhado e até a próxima.